Oi, eu sou a Marion e esse é o canal do Mohamed e estamos aqui com essa equipe maravilhosa para experimentar bebidas de ano novo. Oi gente, meu nome é Ana Kelly de Oliveira e hoje, olha, fui convidada para experimentar aqui champanhe. Olha aí o poder da bonitinha aqui. Oi gente, meu nome é Juli, eu sou estrategista digital do canal. Hoje a gente vai experimentar champanhe, eu adoro. E aí gente, tudo bem? Eu sou o Will, apresentador aqui do canal. Eu recentemente estou num relacionamento sério com os fumantes, fim de ano, né? E por estar inserido nesse contexto de gastronomia há uns bons anos, eu tenho um certo conhecimento ali, mas nada que garanta que o que eu estou dizendo aqui é 100% correto. Oi gente, eu sou o Rafael Ribas, você já deve me conhecer aqui porque eu apresento alguns vídeos de receitas vegetarianas e veganas e também sou a diretor deste canal. Eu não bebo muito espumante, eu sou uma pessoa mais da cervejinha e dos bons drinks. Posso servir? Pode, fica à vontade, hein? Hum, a gente tem aqui um saltom moscatel. Moscatel, pra quem não sabia, é uma uva. Conheço, de nome. É brasileiro o saltom, né? Não sei se é saltom ou saltom. Saltom ou saltom. Já espero que seja mais doce, por ser moscatel. É, o cheiro é um pouquinho, tipo, meio cítrico, uma coisinha assim, meio, sei lá, meio coisada, que eu nem sei direito. Desagradável, não gosto muito do cheiro. Eu vejo aqui bastante bolha, que eu acho que é legal pra um espumante, né? Ó, espuminha boa? E as bolinhas são bem gordinhas, assim, então parece ser bem áspero. Nossa, é super docinho. Parece tipo um refrigerante. É quase um suquinho. Ai, que delícia. É doce. Gostei. Ah, é gostosinho, assim. Pra tomar gelado, se você gosta de uma bebida mais doce, super vai. Tomaria. Ó, chega a tocar uma boca toda. Como o quê? A boca o quê? Doce. Ele poderia até ser um pouquinho mais seco, na real. O espumante tem isso também, né? Você começa a beber e aí você vai empapuçando. Acho que é porque eu bebi champanhe ruim a vida inteira. Ribas, este espumante maravilhoso, quanto você acha que vale? 80 reais. Um preço justo, acho que até 40 reais, peluzinho que tem assim no mercado, passa. 50? Uns 50 reais ou mais. Custa 30. Porra, tá valendo a pena. Barato desse jeito, a porra eu posso comprar. Vou até tomar mais um golinho. Acho que a gente já pode ir pro próximo. Uhuuu! Que sucesso! Gente, isso aqui, dentro disso, vai pegar fogo isso aqui. É tipo o rei do camarote? Um brut. Vai dar, é certo. Isso quer dizer que ela é a mais cara? Isso acaba uma hora? Bom, eu... Meu, que brut. Tô fascinada por esse brut. Uhuuu! Esse eu sei que provavelmente é o mais caro, porque, enfim, eu só sei. Ó, 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 uma coisa diferenciada. Não sei falar o nome. Vixe, é um... Eu não sei nem dizer nesse nome, não. Ah, clicou que fala? Isso é caro, hein? Esse aqui é um champanhe de verdade, feito na região de champanhe, na França. Por isso que ele se chama champanhe. Esse aqui é o puro? Champanhe? Vou até limpar o meu paladar, né? Hum! E o cheiro é mais suave. O outro dia vinha um cheiro mais forte e doce. No aroma, assim, ele é bem... Bem neutro, sabe? Ele não tem nada de estoa aqui, nada muito acentuado. É bem bom. Não é um gosto de uma sidra, né? Eu conheço muito bem a sidra e a espuma de prata. O gosto é outro. Esse aqui chega dessa veludar. Na boca você consegue perceber um pouco mais de acidez. Tem umas notas, assim, que lembra fermento, sabe? Fermento de pão mesmo. Depois você fica com um buçor na ponta da língua. Bem interessante, bem complexo, digamos. Ele é um seco que vai, assim, ficando meio assim, sabe? Segurando um pouco na garganta. Garganta e vai dar vontade de tomar outra coisa em algum momento, assim. Pra quem não curte coisa muito doce, esse aqui tá sensacional. Realmente, esse aqui não é tão doce. Isso aqui eu gosto. Se for me dar presente, pode ser esse aqui, tá? Quanto você acha que custa uma garrafa dessa? Fundado em 1772, é muito caro. 400. 180 reais. 180? Eu sei que custa de 300 ou 400 reais. Essa garrafa aí custa 500. Estou impactada. Prefiro outra, hein? Você tá tomando aí 50 reais, meu amigo. Eu vou até experimentar um pouquinho mais. Tomaria o ano inteiro? Se eu tivesse com o que eu tomaria, era até duas. Que venha o próximo champanhe. Obrigado, Mohamed. Essa é uma marca também conhecida pra gente, né? Uma taça de chandão. É bom. Que escândalo. Mais um espumante brut. Esse aqui você percebe que ele tem umas bolhas bem pequenininhas, ó, na carbonatação dele. Ó, a espuminha. Beleza? Esse aqui tá espumando bem, viu? Ô, chandão, vai bom, viu? Vai dar certo. Deixa eu ver o cheiro? Ver o cheiro. O cheiro é bem gostoso. Acho que é o melhor cheiro. Tem coisa que corra boa. Eu não gostei muito, não. Nossa, é muito bom. Ele é bem mais neutro, assim. E diferente do champanhe francês, aqui você já consegue perceber o dulçor e a acidez ao mesmo tempo, assim que você dá o primeiro gole. Eu tomaria isso aqui num branchão. Quanto você acha que custa esse? Se o outro foi 30, eu acho que esse é 50. Olha, esse chandão, ele deve tá custando uns 220 reais, viu? Por volta de 120. Eu pagaria 75 reais nessa garrafa. 180 reais essa garrafa. Esse custa 120 reais. Muito caro. Eu prefiro pagar 30 no saltom. Hashtag humildade. Olha quem vem. O titular do brasileiro. Cerezé, é sinônimo de qualidade. É sinônimo de festa. Vamos se lembrar dos bons tempos, né? Os tempos difíceis. Não que hoje não seja difícil, né? Bem amarelinho esse. Você vê que a cor já é a mais diferente que a gente vê. Tem esse leve tom de urina, quer dizer, dourado. Menos gaseificado. Você vê que tem bolinhas, mas ela não fica, tipo, subindo assim muito, sabe? Basicamente, não tem carbonatação aqui. Puta, é de maçã? Esse, diferente dos outros, não é um espumante feito com vinho, né? É uma cidra. Nossa senhora. Só pelo aroma você já sente que vai ser doce. Cheiro tristinho. Tem cheiro de torta de maçã com muito açúcar. Vamos ver, vai. Vamos ver antes de julgar. É muito doce. Nossa. Ai, gente. Eu vejo que eu não sei se eu gosto muito mais de cidra, não, viu? É um verdadeiro suquinho de maçã com um pouquinho de álcool. Eu confesso que é menos ruim do que eu achei que seria. Valor. Olha, se o saltão é 30, o cerezar tem que valer 20. 15 reais. 23 reais essa garrafa. Dezão. Meu irmão, delão. Gente, 10 conto, não compra nem o vidro. Justo. Meu Deus, a embalagem mais linda. Nome doido aqui, hein? Gente, eu não sei dizer esse nome não, viu? Freixenet? Freixenet. E aqui a gente tem uma cava, que é um espumante espanhol. Cava é onde você bota pra envelhecer, não é? Meu celular quer cava. Cava é uma denominação pra um espumante feito na Espanha. Cheirinho gostoso. Nossa, tem um cheiro muito diferente. Meio fruta, mais cítrico, meio frutado. Hum, bem gostoso isso aqui, meu irmão. Meu, que champanhe. Meu palavário é bem ácido, bem fresco. Tem um fundinho de mel. Eu achei a embalagem melhor do que o sabor, sinceramente. Gente, eu vou falar o quanto eu gostaria de pagar nessa garrafa. 60 eu pagava. 200 reais. 300. 45 tá bom, hein, pra esse. Custa 80. Nossa! Vale muito. Olha, vou comprar esse guia. Qual que você mais gostou, independente do preço? O que eu mais gostei foi o champanhe. Olha, gente, o que eu achei melhor de todos foi o francês. Eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi o chandon. Eu diria nenhum, mas eu acho que eu iria no rosé. Eu gostei dos de 30. Beijo pra quem gasta 500 reais em champanhe. Parabéns pra você que pode fazer isso. Mas eu tô ali na faixa dos 30 reais. É isso, gente. Assim como o ano, o vídeo também está acabando. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Quem sabe não tem mais o ano que vem. Quero aproveitar aqui pra dar um feliz ano novo pra vocês. Agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso trabalho até agora. E é isso. Um feliz ano novo pra todo mundo. Nos vemos em breve.